Opa, salve, salve meus amigos do YouTube, beleza? Continuo falando pra vocês aqui, trazendo mais um vídeo para o quadro Fabri Dicas 2, do jogo que vocês estão vendo aí, Gargolios Quest 2, The Demon Darkness, Paranés, Nintendinho, Nintendo YouTube, seja lá como a gente fala, é tudo a mesma coisa, tá? Lembrando que isso eu sempre vou falar nos vídeos, que essa dica foi testada na versão do emulador com a ROM, no emulador de NES em PC, tá? Se você tentar, por exemplo, em tablet, em qualquer outra coisa, não dê certo, eu não tenho culpa. E essa versão americana do jogo, tá? Usem a versão americana e usem a versão do emulador. Se por acaso você fez o celular no tablet, sei lá, PSN, Xbox Live e não deu certo, paciência, amigo. Eu não tenho culpa, aí você tem que reclamar com a Capcom que deve ter mudado o celular que ela fez a versão pra onde você está jogando, beleza? Então, falando isso, vocês já viram aqui, inclusive, a dica, tá? A dica aí é pra gente começar com todos os poderes e mais nove vidas. Então, vamos botar aqui o código. Eu tenho um controle mesmo assim aqui, que ele tá bem baleado. E beleza, o código desse aqui, a gente vai apertar, ó, tá? Deu certo, o código deu certo. E agora a gente vai entrar aqui no jogo. Eu vou acelerar aí pra vocês, tipo, na hora que chegar na parte lá eu volto. E beleza, galera, voltando aqui, a gente sai aqui na fase, ó, e a gente percebe lá embaixo, lá nas nossas vidas, lá no canto inferior direito, ó, a gente tá com nove vidas, e a gente apertando aqui o botão de menu, ó, a gente tem todos os poderes à nossa disposição, tá? Aqui é a Buster, a Magic Tornada, a Magic Claw e a Darkfire, tá? Então, tipo, aqui, assim, pra quem tem uma certa dificuldade no jogo, vai ser bem mais fácil, né? Mas eu recomendo que vocês joguem sem essas coisas aí, né? Mas beleza, galera, é isso que eu queria mostrar hoje. Muito obrigado a todos. Se você gostou, sempre deixa o seu joinha aí, porque é sempre muito importante, né? E é isso. Muito obrigado e até o próximo. Fui!